Johnny, Johnny não morreu Ele está de volta Como filho de Deus Johnny, Johnny não morreu Johnny, Johnny nasceu de novo Johnny, Johnny está de volta Agora como filho de Deus Pra quem quase morreu de overdose Agora só vive e quer falar em Deus Saiu dos guetos, de trevas e morte O inferno das drogas foi liberto Jocou a pedra do craque de mata Pela Bíblia Sagrada Palavra de Deus Johnny, Johnny não morreu Johnny, Johnny nasceu de novo Johnny, Johnny está de volta Agora como filho de Deus A palavra da cruz é loucura Os homens que se perdem não conhecem a Deus Mas vem dele beber da água viva Jamais será o mesmo nesta vida e além O dado semblante e duro sem vida Por um rosto brilhante cidadão dos céus Johnny, Johnny não morreu Johnny, Johnny nasceu de novo Johnny, Johnny está de volta Agora como filho de Deus Johnny, Johnny não morreu Johnny, Johnny nasceu de novo Johnny está de volta Agora como filho de Deus De Deus, Johnny, Johnny é filho de Deus De Deus, de Deus De Deus, Johnny é filho de Deus De Deus, de Deus De Deus somos filhos de Deus De Deus, de Deus De Deus A CIDADE NO BRASIL